Para Miami, para Orlando, para Argentina, dá para ir e voltar de graça com esses pontos da Latam. Então é uma estratégia para vocês que têm esse cartão, porque nem todo mundo vai ter esses 5 cartões, concorda comigo? Nem todo mundo terá os 5 cartões, mas aquele cartão que você tem, dentre esses 5, é uma estratégia para você ganhar mais pontos e ter os benefícios do cartão que te dá, ou Black ou Infinity. Estratégia de cartões, tá? Para vocês. Primeiro, nós temos 5 cartões que eu trouxe aqui para vocês na mesa e eu deixei eles aqui em exposição para vocês, esses cartões aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o TudoAzul Infinity, tá? Eu vou deixar ele aqui para a gente poder analisar ele, TudoAzul Infinity. Temos aqui o Pão de Açúcar, temos o Elo, tá? Temos o BRB, Dux, e temos o Latam, tá? Então, vamos começar pela Latam, para que vocês entendam por que eu trouxe 5 estratégicas de cartões. Eu tenho os 5, eu tenho os 5, tá? O que eu vou falar aqui é uma estratégia para quem tem. Quem não tem, pode tentar trocar um pelo outro, tá? Mas você vai ver que faz sentido o que eu estou dizendo. O Latam vale tanto a pena o Black que eu tenho e o Infinity que eu tenho. Então, tanto o Black da Latam quanto o Infinity da Latam, qualquer um dos dois que você conseguir, está bem servido, tá? Mas, Leandro, o Black não tem acesso ao lounge aqui. Tudo bem. Eu não estou falando apenas de sala VIP do cartão. Eu estou falando de estratégia do cartão. Então, o Mastercard Black, ele te daria acesso ilimitado à sala VIP 1 e 2 da Mastercard Black. E os adicionais, 5, são gratuitos. Então, todos poderiam entrar na sala VIP internacional. O Visa te dá 2 acessos ao lounge aqui, mais a sala VIP da Visa. Só que se eu não tiver nenhum cartão Mastercard Black, todos os cartões estratégicos serão Visa e Elo. Então, por isso que eu trouxe. Tanto pode ser o Black quanto o Infinity, tá? Esse cartão é 7 pontos por dólar gasto internacional e 5 pontos a cada dólar gasto nacional. Os pontos do cartão, você pode juntar 9.600 pontos para dar upgrade à categoria Elite da Latam no Clube Latam. E os pontos nunca expiram enquanto o cartão estiver ativo. Você pode, com o cartão da Latam, nos três primeiros meses, usando o cartão, você ganha 60 mil pontos de entrada para o clube. Então, se eu atingir 20 mil, 20 mil, 20 mil, eu ganho 60 mil pontos bônus. Mais do que eu gastei do cartão. Então, mais ou menos, para que você entenda quanto você ganharia de pontos, se o dólar for praticado a 5.5, então você gastaria 20 mil, né? Vezes 2, vezes 3, daria 60 mil. 60 dividido por 5.5, 10.900 vezes, se for nacional, 5, se for internacional, é 7. Vamos colocar em nacional, tá? Vezes 5. Você ganharia 54 mil pontos. 54 mil pontos, 60 dividido por 5.5, daria 10.900 vezes 5. 54.545, mais 60 mil pontos da Latam. 54, 545, mais 60. Então, você ganharia, em três meses, o total de 114.545. É uma boa pontuação para a Latam. E dá para fazer uma viagem internacional por esses pontos. Para Miami, para Orlando, para Argentina. Dá para ir e voltar de graça com esses pontos da Latam. Então, é uma estratégia para vocês que têm esse cartão, porque nem todo mundo vai ter esses 5 cartões. Concorda comigo? Nem todo mundo terá os 5 cartões. Mas, aquele cartão que você tem, dentre esses 5, é uma estratégia para você ganhar mais pontos e ter os benefícios do cartão que te dá. Ou Black ou Infinity. Então, o Latam, tanto o Black quanto o Infinity, é bem-vindo. Logicamente, se você falar, qual que você escolhe? Eu escolho o Visa Infinite. Eu gosto da bandeira Visa. A Visa, para mim, é top. Então, para mim, pelos benefícios que a Visa tem, para mim, é um luxo. O Mastercard também não é um problema. Então, por isso que eu deixei o Mastercard na frente, para poder considerar uma bandeira Master como estratégia do canal. Então, o Mastercard Black da Latam, ou o Visa Infinite da Latam, pode ser o Infinite do personalité, pode ser o Infinite do varejo, que é esse daqui, e pode ser o Mastercard Black do varejo, como esse daqui. Então, dentre os 5 cartões estratégicos, um seria a Latam, devido à pontuação, devido aos benefícios que a bandeira tem, e o benefício de entrada do cartão para ganhar os pontos qualificáveis. Ok? Então, 60 mil pontos, mais os pontos de upgrade para a categoria Elite da Latam. Show? Maravilha? Toque, toque, toque. Esse cartão aqui, nós temos o link também para vocês, caso queira pedir aqui, ó. Tá bom? Show! Outro cartão estratégico que eu teria para poder usar e abusar dos benefícios, seria o TudoAzul Infinity. Esse cartão aqui, eu usaria ele até atingir os 50 mil pontos qualificáveis para o cartão, ganharia os pontos de entrada, que é 60 mil pontos, o link o Edinho está postando para vocês também. Caso queira atingir os pontos de 20, 20, 20, ou seja, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 60 mil em 3 meses, ganha 60 mil pontos de entrada no TudoAzul Infinity. Cada 10 pontos que você manda para o programa TudoAzul, você fica com uma milha qualificável para o Upgrade. e aí você tem ali, com o TudoAzul Infinity, você pega esse cartão, automaticamente você se joga para o programa TudoAzul Diamante, a categoria suprema do TudoAzul, te dá aí acessos grátis e limitados para voos nacionais, Upgrade na cabine econômica, que é a cabine espaço mais conforto da Azul, te dá aí acesso e limitado para Upgrade de assento, né, prioridade no embarque, acesso à sala VIP Latitude, grátis e limitado através do QR Code do Diamante, é acesso, dois acessos ao Lounge Key para o titular e os adicionais, cinco inteiramente grátis, atingiu 50 mil pontos qualificáveis usando o cartão, você ganha duas passagens aéreas espelho grátis, uma internacional e uma nacional, de graça, sem pagar nada por isso. Pode ser viajar para Fort Lauderdale, para a Europa, Lisboa, pode ir para Orlando, e se eu não me engano está entrando mais um trecho internacional. E você pode fazer ponte aérea também, vai para Lisboa, faz uma ponte para onde você quiser, vai para Orlando, vai para Las Vegas, sabe, você pode ir para onde você quiser, né, então dentro dessas pontes é de graça, tá, ou duas nacionais, você pode viajar para o Brasil inteiro, de graça, né, com duas passagens espelho grátis. E a sua você tira como Millers. E aí no caso, você sendo titular do cartão, a sua passagem é executiva, você tem direito a duas passagens executivas, né, tanto ida como volta, pelo cartão. E a pontuação do cartão é turbo, até dezembro, então fica 5,25% internacional e 4,50% nacional. A pontuação simples é 3,3,5%, tá, então vale muito a pena também ter uma estratégia de ter esse cartão. Então eu atingiria a pontuação do cartão, no caso da Latam, para ganhar os pontos e os benefícios da categoria Elite, atingiria a pontuação do TudoAzul para poder atingir a meta e ganhar minhas passagens aéreas espelho grátis, né, e consequentemente, quando você gasta no cartão, você já está juntando pontos para você, né, e juntando pontos para você, você transforma em passagem aérea grátis, né, então imagina você ter um cartão que joga os pontos para lá, ou compra os pontos em promoção, junta, tá ali guardadinho, quando você for viajar, você tira a sua passagem com pontos econômica, você tira a sua passagem econômica, tira do seu acompanhante de graça, e a sua dá upgrade na categoria Elite, né, no caso da Latam, você vai lá para a categoria Business, na viagem, de graça, se quiser dar na sua acompanhante, na sua, também pode dar, com milhas, então, ou seja, não tem como não ter um cartão como esse. Legenda Adriana Zanotto